Música Em 29 de novembro, se aproximando menos de um mês, serão aplicadas as provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem 2021. A prova é porta de entrada para o ingresso no ensino superior de milhares de estudantes. Por outro lado, a prova é bastante temida e gera nos candidatos um turbilhão de ansiedade. Eu mesma fui uma dessas estudantes, viu? Foi pensando nisso que o programa Casa é Sua preparou uma série especial com os melhores professores de Três Lagoas, lá do Colégio Anglo, os feras da nossa cidade. Toda semana a gente exibe um episódio inédito que contém informações, dicas e macetes que vão fazer a diferença na hora do exame para muitos candidatos. Se for o seu caso, bom, aí o convite é, você é o meu convidado para acompanhar as dicas de hoje dos professores Reinaldo, Anderson e Diego. As disciplinas Física, Inglês e Química. Física era meu terror, é o seu? Bom, então vamos acompanhar as dicas de quem domina o assunto. Olá estudante, olá vestibulando, sou professor massa de Física do Colégio Anglo de Três Lagoas. Hoje, venho trazer algumas dicas para vocês em relação à Física, como é feita a cobrança em relação à disciplina da Física no Enem. Primeiramente, Ciência da Natureza envolve Física, Química e Biologia. São mais ou menos 15 questões aí de cada uma. Eu falo mais ou menos porque às vezes aparece uma questão a mais de Biologia em relação à Química, mas de forma geral, 15 questões para cada disciplina. Essas questões são distribuídas em dificuldades. Nós temos 25% de questões fáceis, 25% de questões difíceis e 50% de questões médias. Cuidado que a questão fácil, você tem obrigação de acertar ela por causa do TRI, que é a teoria da resposta ao item, ok? É uma forma de você evitar o chute. Bom, o que mais é cobrado em Física no vestibular, o que é mais cobrado no Enem, especificamente? Dentro da Física, Mecânica é um item mais cobrado no Enem. Nós temos dentro de Mecânica muitas outras disciplinas, muitos outros temas, mas no geral, Mecânica com Cinemática é o tema mais cobrado, tá? Então, fique atento à interpretação de gráficos, né? Nós temos vários gráficos que podem nos dar alguma informação, alguma grandeza aí dentro. Então, fiquem atentos aos gráficos. Na eletricidade, eletrodinâmica é disparada também, um tema muito cobrado. Então, fiquem atentos à resistor e à associação de resistor e à aplicação das leis de homens, tá? Então, fica aí minha dica, um bom vestibular para você, um bom Enem. Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tero, professor de inglês do Colégio Anglo de Três Lagos. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o Enem. Essa prova do Enem de inglês é uma prova muito tranquila. As questõezinhas ali que foram trabalhadas em sala de aula, tá? Não vai ter problema nenhum. Como que a gente vai abordar? Vamos procurar direto no enunciado da questão. São textos bem pequenos, normalmente. São charges, são histórias em quadrinhos, são poesias, às vezes letras de músicas. Você vai buscar ali o conteúdo dela como um todo e aí você vai abordar. Cuidado para buscar os aspectos de interdisciplinaridade que vão estar sempre envolvidos ali. Temáticas atuais, que são um tema muito relevante. Então, verifica o que está sendo trabalhado em biologia, em história, em atualidade, geografia, geopolítica. E isso pode estar sendo mencionado em algum textozinho da sua prova de inglês. Então, verifica todos os aspectos. E o resto é isso, gente. Correr para o abraço, uma boa prova e tranquilidade. Olá, eu sou o Diego, professor de Química aqui do Angulo Três Lagoas e vou falar para vocês um pouquinho sobre o Enem. Diego, o que mais cai no Enem? Pessoal, o que mais cai no Enem de Química é Fisico-Química. Fisico-Química é o assunto que tem maior incidência no Enem. E dentro da Fisico-Química, um dos assuntos que é mais cobrado seria Cinética Química junto com Termo-Química. São dois assuntos que têm incidência considerável. Termo-Química e Cinética Química. E um outro assunto dentro da Fisico-Química que tem uma incidência considerável é a Eletroquímica. Eu fiz um levantamento das três últimas provas do Enem e esses assuntos tiveram uma incidência bem considerável. Um outro assunto que cai bastante na Química no Enem seria Orgânica. A Química Orgânica vem na sequência, tá? E falou em Orgânica, um assunto que é campeão aí seria Reações Orgânicas. Sempre tem questões envolvendo Reações Orgânicas. Fiquem atentos, principalmente a reação de esterificação. É um tipo de reação que tem uma incidência considerável. E dentro da Orgânica também, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Você precisa estar atento a isso. Vejam lá quando que um composto é mais apolar, né? Então, hidrocarbonetos, eles são predominantemente apolares. Quando você tem um composto orgânico que tem muita hidroxila, muito grupamento OH, tem NH, NH2, daí esse composto já fica mais polar e fica mais solúvel em água. Então, estejam atentos a esses assuntos. Fiquem atentos também a poluição, tá? Relacionado ao meio ambiente, poluição é um assunto que cai bastante. E ali, em geral, e atomística, fiquem muito atentos, tá? À forças intermoleculares. Lembrem-se lá de ponte de hidrogênio que esse assunto também é campeão. Pessoal, esses são assuntos de extrema importância. Fiquem atentos e eu tenho certeza que vocês vão me dar em química. Um abraço, galera! Tchau, tchau, tchau!